O RELÓGIO O RELÓGIO O RELÓGIO O RELÓGIO A BICICLETA BICICLETA A BICICLETA A PORTA A PORTA A PORTA A LATE DE TINTA DI FARBDOSE LATE DE TINTA FARBDOSE A LATE DE TINTA DI FARBDOSE A MOLDURA DE RETRATO DER PORTRETRAMEN MOLDURA DE RETRATO PORTRETRAMEN A MOLDURA DE RETRATO DER PORTRETRAMEN DER ABFAHLEIMER ABFAHLEIMER DER ABFAHLEIMER O DADO DER WURFE DADO WURFE O DADO DER WURFE O VASO DI VASE VASO VASE O VASO DI VASE O BUTTON O BUTTON DI TASTE BUTTON TASTE O BUTTON DI TASTE O LICHO DER MÜLL LICHO LICHO MEUL O LICHO O LICHO DER MÜLL A CARTA DER BRIF CARTA BRIF A carta Der brief A cacerola Der cortopf Cacerola Cortopf A cacerola Der cortopf A agulha Agulha A agulha O jogo de cartas Jogo de cartas Spielkarten O jogo de cartas Die Spielkarten O copo Das glas Copo Glas Das glas A sandália 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 A sandália A frigideira A frigideira Der schmortopf Frigideira Schmortopf A frigideira Der schmortopf A cháven A chávena Brat 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 Frigideira De brat Frigideira A chávena Das glas Das glas Detach Das glas Las Trigideira O que é isso?